Vem aí! Quarto leilão virtual Aras Bom Pasto e convidados. A comprovada genética da vaquejada em um leilão imperdível. Destaque para a venda de coberturas do tríplice coroado do tambor e baliza. Mister Sucess Gate. Ainda, potros de linhagem consagrada, embriões e ventres. Dia vinte e cinco de agosto, às vinte e uma horas. Quarto leilão virtual Aras Bom Pasto e convidados. Promoção Aras Bom Pasto. Transmissão pelo canal Terra Viva.